Olá, meu nome é Michele Cunha, bem-vinda a mais um vídeo do meu canal Doutora Michele Cunha no YouTube. E o tema do vídeo de hoje é Dicas de Saúde em Pandemia. Quer saber um pouquinho mais como viver de forma saudável e melhor num momento tão difícil quanto esse? Continua comigo aqui nesse vídeo. Olá, meu nome é Michele Cunha, eu sou microfisioterapeuta e o tema do vídeo de hoje é respeito de Dicas de Saúde na Pandemia. Estamos vivendo momentos muito difíceis, muito delicados, já passa aí mais de um ano que a gente tá nessa pandemia. Então, assim, as dicas, a gente tá todo mundo tendo que ficar confinado, todo mundo evitando aglomeração. Então, é normal começar a aumentar aí os estresse, a ansiedade, o tédio, as inserções. Então, eu vou passar umas dicas pra você tá vivendo aí bem, mesmo diante de tanta complicação, de momentos tão difíceis. Primeiro de tudo, é importante você tá informado, sim, a respeito de tudo que tá acontecendo, mas evite o excesso de informação. É bem informado do que tá acontecendo, mas não chega a deixar isso te causar aí uma depressão, um pânico. Então, a hora que você vê que chegou ali no seu limite de receber essas informações, você dá uma maneirada. Então, evite o excesso de informação, é muito importante. Procura usar esse tempo de confinamento pra você tá realizando coisas que, às vezes, a vida toda você queria ter tempo pra fazer, porque você não tinha esse tempo. Então, aproveita agora que você tem tempo e faça as coisas que você tem prazer, que você gosta, que você tanto queria. Trabalha em você. Utilize esse tempo pra trabalhar espiritualmente em você, em autoconhecimento, em desenvolver um poder mental, uma resiliência, uma força emocional. Faça atividades físicas, busque ler bons livros, assistir filmes que te inspirem, que te motivem. Faça atividades de nível intelectual, de nível emocional, mas que ajudam no seu bem-estar, na sua saúde. O dia a dia, nesse momento, ela vai ajudar você a ter um equilíbrio maior pra enfrentar tudo isso que a gente tá passando. Se cuide, né? Álcool em gel, usa máscara, evite aglomeração, tenha muito cuidado. Mas, é muito importante você também tomar água, ter uma boa alimentação, ajuda o sistema imunológico, alimentos saudáveis, alimentos que vão reforçar a sua proteção, o seu organismo. Então, assim, é muito importante você pegar esse momento pra usar ele de benefício pra você, pra bem-estar, pra crescimento, pra se desenvolver. Sabe? Quando tá o caos, a crise, a gente tem que usar isso a nosso favor, já que a gente tá tendo que ficar confinado, então, usa esse tempo de confinamento pra fazer coisas positivas pra você, pra trabalhar em você, pra você evoluir e sair de tudo isso ainda melhor, ainda mais forte, ainda mais resiliente, com aprendizado, com crescimento, com maturidade, mesmo diante de todos esses problemas que nós estamos vivendo. Então, trabalha aí na sua privacidade, trabalha aí no seu bem-estar, cuide de você, desenvolva uma boa comunicação com as pessoas que moram com você pra ter bons relacionamentos nesse momento de confinamento, cuide da sua saúde, cuide de você, porque você é o seu bem maior. Então, essas são as dicas, espero que você tenha gostado, espero que você aplique no seu dia a dia, e espero que você aprenda a lidar bem de forma saudável, mesmo diante de uma pandemia. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no meu canal, doutora Michele Cunha, clica no sininho, clica em todas pra ficar por dentro das notificações dos vídeos novos, curta, comenta, compartilha com suas dicas pra todo mundo, porque todo mundo está precisando e assim nós vamos viver de uma forma mais relaxada e tranquila e fortalecida mesmo diante de tantos problemas. Um grande abraço e até o próximo!